E aí o dia passado, o dia passado, eu só queria subir aqui, eu queria ir a mais salvação. Pega! No amor de Deus! Pega! No amor de Deus! Pega! No amor de Deus! Saudações a todos os bravos, montanha, que todos me perdoem pela falta de vibração, pela falta de empolgação. Mas é que eu venho portar aqui uma notícia um pouco triste. Acredito que todos tenham acompanhado aí nos noticiários a situação caótica que se encontra aqui na minha cidade de Petrópolis. E eu aproveitei que eu tô recebendo várias perguntas no direct, várias mensagens aqui. Então, desde já eu quero agradecer o carinho de todos. Mas achei, então, prudente de uma maneira geral explicar o que que tá acontecendo aqui. Hoje, na verdade, ontem, dia 15, nós fomos acometidos aqui por uma tempestade por volta das 4 horas da tarde. Um volume de água, assim, surreal aqui na cidade. E que fez aqui várias vítimas. Até ainda há pouco a contagem já alcançava em números na casa de 25 pessoas mortas. Mas quero dizer a todos vocês que eu tô bem, minha família tá bem. Tivemos um susto aí com a minha mãe cedo, mas que graças a Deus tudo foi sanado. Então é muito fácil pra mim aqui, no conforto da minha casa, tá gravando esse vídeo. Mas quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre a nossa cidade, sobre os acontecimentos. A coisa aqui ficou bem feia. Então, segue aí vídeos que eu recebi hoje, durante o dia, sobre a situação aqui emergencial da cidade. E acredite, no meio disso tudo, saqueadores, bandidos, assaltando a população, saqueando as lojas. Vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho de todos esses vídeos, pra vocês poderem ter noção a que ponto chega o que nós chamamos de raça humana, né? A que ponto chega o homem. Mais do que nunca, não tô aqui pra defender nenhuma ideologia. Mas até que ponto vamos ser ovelhas, né? Ficar preso dentro de casa e não ter o próprio direito de defesa. Tá um pouquinho dos vídeos do que tá acontecendo aqui, só pra vocês terem noção. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe aqui a toda a população de Petrópolis. Que Deus abençoe aí as famílias que perderam seus entes queridos. Aqueles que perderam seus lares. Enfim, estou consternado e sem palavras pra relatar aí toda a tristeza que nos acomete aqui. Montanha. Olha só onde eu tô. Em frente à delegacia, a gente já deve sair do ônibus. Olha o outro carro, olha ali, o pretinho sendo arrastado aqui, ó. Olha. É que o poste tá segurando ele. E aí, se eu passar, vamos lá passar. O que é só que acontece aqui, ó? É porque ali é mais alto, né? Não, ali é mais alto. O rio, ali é mais alto. O rio, lá é mais alto. Olha lá, como é que é? Olha a altura do rio, aí olha a altura do rio. Entendeu? Ali é mais alto. Aqui a pressão da água fica muito fria. É bom, a gente tá parada. Gente, acabou de ter um deslizamento de terra aqui no alto da serra. Deslizamento grave. Gente, olha que loucura aqui no alto da serra. Caiu tudo, caiu tudo. Sai daí, pô! Sai daí, gente! Sai daí! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus! Meu Deus! Primeiro incórdio, Senhor! Meu Deus do céu, tá descendo tudo! Meu Deus do céu! Olha a palma! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! 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 Gente, caiu todas as casas aqui na Freleão. Por favor, alguém consegue pedir ajuda? A gente não consegue ligar para o bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada. A gente não conseguiu. Não tem coisa. É isso o meu que tinha episode. É isso que eu unrealiza. Irmã! No mesmo esquema que a gente foi Gente, esse é o estado Que tá a Rua Tereza Olha que tristeza, gente Olha que tristeza Meu Deus do céu, olha o posto de gasolina Apocalipse, olha a rua Olha aqui Olha a rua como é que tá Olha, o Aston Luiz Olha que loucura Caralho, tem uma Misericórdia, tem uma cratera ali na frente Olha isso, gente Tá tendo arrastão, gente Arrastão O que é isso? Olha lá, todo mundo se escondendo na cafeteria Tá tendo arrastão, meu amor Como que o Neco pode fazer isso? Arrastão Olha a polícia Olha a polícia, olha aqueles merda Olha Olha aí, cambada de filha da puta Saqueando os outros na rua Olha só, olha só, cara Olha só, velho Tem que pegar, tem que matar Esses filhas das putas Olha só Nego roubando aqui na porta de casa Olha só Nego sai correndo o povo Meu Deus do céu, gente Então nós vamos parar, cara Tá maluco, velho O que é isso? Amém.